Após manifestação de funcionários da AMA, Associação Amigos do Autista de Barretos, o Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano reuniu-se com diretores e profissionais que atuam na entidade. Nós viemos aqui em solicitação uma reivindicação dos funcionários esclarecer algum posicionamento com relação aos recursos que a gente, quanto prefeitura, tem com essa entidade. Nós esclarecemos que, por motivos maiores, houve algum atraso realmente nos repassos para a associação, sendo que a da nossa Secretaria de Assistência Social já foi regularizada e ficou pendente apenas a questão da subvenção da educação do município, no qual hoje, quarta-feira, já foi liberada uma parcela e com provisionamento para a próxima semana regularizar a situação aqui da entidade. Não só da entidade, mas como das outras demais entidades também. E há uma comoção muito grande aqui com relação à AMA porque eles atendem pessoas com deficiência, principalmente transtorno global de desenvolvimento e o autismo. Esclarecemos também uma outra parte que, dentro dos atrasos, uma maior que mais prejudica hoje a associação é proveniente de recursos federais. E hoje, em recurso federal, nós, quanto município, não temos como liberar esse recurso, sendo que o recurso federal não chega até nós. Então, desde o começo do ano, está em atraso. Então, já é em contato com o governo federal para ver se há algum provisionamento para esses repassos, mas não temos certeza de quando chegará, devido a toda essa crise nacional que a gente se encontra hoje. A AMA atende a 16 alunos oferecendo atendimento especializado. Segundo o secretário, esse atendimento não chegou a ser paralisado. Funciona normalmente. O pessoal aqui colocou que eles não pararam o serviço, nem mesmo hoje, nem amanhã, mas a entidade vai continuar de portas abertas durante essa semana toda. Então, já fica aqui o informe também para os pais dos alunos que, a partir de amanhã, já está em funcionamento. A mesma atividade que aconteceu hoje. E também queria deixar um recado também para a população que ajude também as entidades assistenciais de Barretos, tanto não só quanto à AMA, mas como todas em si. Mas a gente coloca aqui hoje o nosso apreço e nossa fala para que ajude a AMA, porque os recursos que a gente, nós, quanto município, o auxílio que nós damos para ela, não é suficiente para estar atendendo a demanda que elas têm hoje. Então, se for possível, vocês procurem as entidades assistenciais de Barretos e colaborem, ajudem, porque vai ser de grande valia para elas também.